Música Fala assim, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft pra vocês E seguinte pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito legal Que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal Que simplesmente é o que? Eu vou testar a humildade dos jogadores aqui no Minecraft Das pessoas aqui no Minecraft E cara, vai ser uma coisa muito top, muito incrível Se você curte o tipo de vídeo de teste social e tudo mais Deixa muito joinha, mano É muito importante pra eu saber que vocês curtiram Pra trazer mais aqui no canal, fechou? Vamos fazer algumas brincadeiras aqui Alguns testes com a galera e tudo mais E vai ser uma coisa muito incrível Eu tô aqui no Bad Wars, vou colocar aqui o GM1 Pra gente meio que fazer essa brincadeira, entendeu? E galera, é isso, cara Se você não sabe, eu faço live stream Todo santo dia, cara, no Facebook É o primeiro link aqui na descrição Então, cara, me segue lá que é muito importante, beleza? Bom, então é meio que isso Chega de enrolação Cara, vamos testar todo mundo Vamos fazer um teste O primeiro teste vai ser legal Olha o que eu vou fazer, ó Eu vou pegar um baú aqui E vou colocar, tipo, bastante diamante Tá? E vou na ilha desse cara aqui Do primeiro mesmo, do azul E vou colocar um baú aqui E vou encher ele de diamante Que é muito importante no Bad Wars E vou colocar uma plaquinha É... Por favor Não abra Boa Beleza Se ele abrir, ele não é honesto Tipo, ele não é humilde se ele abrir, entendeu? Tipo... Vamos ver o que ele vai fazer, cara Vamos ver a humildade desse cara aqui, véi Ah... Beleza Agora eu vou mudar a plaquinha Vou colocar aqui, ó Ah... O que faria com esses itens? Ou seria humilde? O que faria com esses itens, cara? Agora ele abriu Uou Vamos ver o que ele vai falar, cara Vamos ver se esse cara é humilde ou não Né? Se ele vai passar no teste de humildade Mas quem sou eu pra dizer se alguém é humilde ou não, né, cara? Mas tipo, eu só tô fazendo aqui essa brincadeirinha Esse teste com vocês É uma coisa legal, diferente aqui no canal Vocês sabem que eu curto fazer esse tipo de vídeo E é isso aí Bom, vamos ver Daria o upgrade de tudo E ajudaria os outros jogadores Aí sim É todo seu Boa Beleza, mano Muito bom, cara É todo seu, velho Vamos ver se ele realmente vai ajudar os jogadores Mas tudo bem Se ele falou, é isso aí Ele vai fazer upgrade em todos os itens dele E é praticamente isso Bom O que eu vou fazer, ó Vem aqui Ah... E vou fazer o seguinte Ei, cara Tudo bom? Ah... O que eu vou fazer com esse cara? Acho que é o seguinte, velho Eu vou, tipo Hum... Deixa eu ver Vou durar pra aparecer aqui Vou fazer o seguinte Eu vou... Vim aqui Ah... Colocar um baú E nesse baú Eu vou colocar, tipo... Esmeralda Esmeralda E vamos ver É... Nada humilde Ele já pegou todos os itens Pô, cara Sinto muito, velho Mas... Você nem esperou eu jogar o jogo, velho Você não tem nada de humilde em você, cara Vai embora Boa, galera É isso, velho Não tem muito o que eu fazer, mano Bom Olha esse cara aqui, o verde Hey, man Aqui Oi Tudo bom? Seguinte Vamos lá, então Esse aqui a gente pode pegar Ah... Deixa eu ver, ó Ó, vamos ver aqui, ó Olha o que eu vou fazer Aqui, ó Me devolve Por favor Me devolve, por favor Me devolve, me devolve Me devolve Me devolve Me devolve Calma Me devolve tudo Me devolve tudo Ah... Tá difícil ele devolver, hein Fingi que eu meio que dropei no jão E tô pedindo de volta Vamos ver se ele é humilde Calma Ele não sabe dropar com Ctrl Q, não Galera, quem não sabe dropar Se você apertar Ctrl Q, pronto Bom, vimos que ele é humilde Ei Parabéns Toma É todo seu, mano Bom, beleza Vamos pra outra ilha aqui Vamos pra ilha do cinza Que é o senhor Leandro E... Vamos fazer o teste Mano, esse teste do dropar é muito bom Esse teste do dropar é muito bom A gente pode fazer o seguinte, ó Cadê esse cara? Ele deve estar no meio Aqui, ó Oi, tudo bom? Ei, man Cadê ele? Tá aqui, ó Bom, é o seguinte O que a gente pode fazer com esse cara aqui? A gente pode... Pegar esse aqui Ah... Calma aí Pera Vou fazer o seguinte Eu vou dar pra esse cara aqui Um diamante Drop aí Pega esse diamante, cara Ué, pega o diamante Vou dropar de novo pra ele Ah, mano Ele não tá querendo pegar o diamante Então, toma isso aqui, cara É isso aí É seu Boa Pode pegar, cara Não, obrigado Caraca, mano Muito... Top, velho A atitude desse cara Tipo, ele não quis os itens pra se favorecer e tudo mais Muito bom Parabéns aí, senhor Leandro Então... Como um presente meu Vou proteger a sua cama com obsidian Pronto É isso aí, cara Acho que isso aqui já serve de lição, né Uma proteção com obsidian E é ótimo pra você, cara Bom Tem esse cara aqui, ó Vou dropar Vou dropar esse cara aqui, ó Dropei Pegou Ah Pega Ué Ué Foi um cara que, ué Toma, mano A galera tá bem humilde, cara Muito bom ver isso, velho Pega aí, mano É seu Por que você tá me dando isso? Ué É seu Me devolve Você vai me devolver Ele vai me devolver Calma É seu Boa, beleza Calma Você vai pegar É seu, cara Pode pegar, velho Bom É, a gente já testou a humildade de todo mundo, cara Tipo Só um cara foi bem desumilde Tipo, ele já chegou abrindo o baú Pegando os itens e tudo mais Tipo, dane-se, entendeu Bom Vamos pra outra partida aqui E... Vamos ver esse cara É... Você ajudou As pessoas? Vamos ver Você ajudou as pessoas? Galera O Haden Ajudou vocês? Vamos ver, galera Vamos ver Não Caraca Não foi humilde também É, esse cara não ajudou ninguém, velho Tenho certeza que não ajudou ninguém Mas... Fazer o que, né? É, de cada pessoa Eu dei pra ele os diamantes Falei pra ele ajudar as pessoas Ele não quis ajudar Então tudo bem Vamos pra outra partida aqui, então Pra ver o que a gente vai fazer, cara Vamos dar aquilo Barra lobby Já vamos atrás aqui, ó E outra partida, cara Não tem nada combinado Essas coisas aqui, galera Tipo, eu vou entrando aqui Meio sem corte aqui com vocês Pra vocês verem Que não há nada combinado, velho Nada mesmo, cara Nessa partida aqui Vamos fazer os... Tipo, quase os mesmos testes Tá ligado? Acho que vai ser útil e bom E... Cadê, galera? Essa partida aqui What the fuck? Só tem um e... Tá, vamos fazer com essas partidas Com essas pessoas Mesmo pra gente vai pra outra partida Vamos fazer o teste do drop O teste do drop É o mais interessante Até agora Que eu curti E o do baú Tá ligado? O do baú é muito bom Quer ver, ó Vem aqui, ó Toma Vai ser, ó, mano Pega aí, mano Pega o diamante, cara Pega aí, velho Pega o diamante, cara É seu É seu Não quero o XD Ok Tá, gente boa, mano Tá de presente Vou dar pra ele isso aqui, ó O cara, tipo Foi humilde Não quis o diamante Tudo mais E é isso Bom, vamos agora Pra ilha do Ciano Que é o Vitinho E... E ver o que ele quer Oi Aqui, ó Vem aqui, ó É... Calma Pega aí, mano Aí, ó Aí, cara Aqui, ó Calma Pega aqui, velho Aqui, velho Abre o baú, mano Abre o baú Não Ele tá mais é com medo Do que ele não tá querendo abrir Tá ligado? Tipo isso Caramba, velho Bom Os dois serão honestos E... O que eu vou fazer aqui É também proteger a sua cama Com obsidia, mano Você não quis abrir o baú Mesmo ele tendo, tipo Muito diamante Então... Pega isso aqui pra você, velho É seu Boa Vamos tirar o print aí Tipo, mesmo o baú não sendo dele Ele não foi lá e... Tipo... E abriu e tudo mais Isso foi bem humilde da parte dele, cara Muito top Muito fera Caraca, velho Tô curtindo muito esse tipo de vídeo, velho Se você curteu também Comenta, velho Muito importante Deixa o joinha, tá ligado? E é isso aí Vamos que vamos pro YouTube Recomendar meu canal de novo Bom, beleza Acho que... É isso, cara Tamo junto E... É nóis Vamos pra outra partida aqui, então A última partida E... A gente vem pra cá Os dois ali vai ter uma treta bem legal, velho Não estou brincando, velho Não estou brincando Aqui também só tem dois players Caraca, a galerinha não tá nem entrando Bom Vamos ir aqui, então E fazer o seguinte Ah... Eu vou mandar a plaquinha assim O que você faria com 64 esmeraldas? Vamos ver O que você... Com... Esmeraldas Aqui, ó Boa E aí, irmão Lê a plaquinha Lê a placa aí pra gente saber O que ele faria com 64 esmeraldas, velho Se ele demorar pra responder Eu vou matar ele Vai, mano Ai, meus costas Eu tô um senhor mesmo Bom, eu tô esperando esse cara responder, velho Responde, cara O que você faria com 64 esmeraldas? Responde É... Comprei as coisas melhores do jogo Entendi Então... Em um momento algum ele falou que ia ajudar a pessoa Mas o Ben É seu, cara Porque ele foi humilde no que ele falou Porque, tipo assim É um jogo de... Um V1 Então não tem por que você ajudar as outras pessoas Entendeu? Tipo, é uma batalha Entendeu? Um combate Então... Ele foi gente boa nisso Tipo, ele não falou assim Igual aquele outro cara Que falou que ia ajudar as pessoas E não ajudou, entendeu? Então tá Vamos ver quem você quer aqui, ó Ó A gente vem aqui Vem aqui Não abra Boa Abriu Foi uma meta Foi uma meta Você abriu o baú, cara Não era pra abrir, velho Não era pra abrir, cara Não era pra abrir, velho Ah, mano Não era pra abrir, cara Deu um ímpar o cara lá Mas, galera Eu vou gravar esse vídeo por aqui Testamos aqui hoje A humildade das pessoas no Minecraft Dá muito joinha Se inscreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã, 1h30 da noite E é isso, cara Não perca nenhum vídeo do canal Sério mesmo Ativa o sininho pra não perder nada Segue no Facebook Que tá na descrição Que tem live todo dia, beleza? Então é isso aí Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Eu tenho o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau